Oi, lindudinhas! Sim, tô aqui com essa mesma blusa porque hoje é dia de gravar vídeo, continuo com o cabelo sujo, por isso que ele tá amarrado. Realidades. E sim, como tu viu aí no título, hoje eu vim reagir, talvez. Não sei se reagir... Acho que pode ser reagir, porque desde que a minha boca desentortou eu não apliquei os batons. Então sim, reagir, resenhar os meus novos lançamentos de batons. Se tu não sabe, eu não sei em que mundo tu vive, sei em que canal do YouTube tu habita, mas não é esse aqui. Falando sério, gente, se tu não sabe eu tenho uma linha de maquiagem com arela que fica lá no site www.arela.com.br. Deu um leve branco aqui, mas vai estar aqui embaixo, é isso mesmo. Com eles eu desenvolvi, estou desenvolvendo toda uma linha de maquiagem. Já temos sombra unitária, paleta de sombras, várias cores de batons. Com essa daqui acho que temos nove cores, é, nove cores de batons e crescendo e contando. E crescendo mesmo, porque tem mais cor vindo por aí. Temos dois iluminadores em pó, que é o surra de lacre, pra tombar, tem iluminador compacto. Enfim, tem uma infinidade de coisas por surgir ainda aí. E eu lancei com eles, agora por último, essas quatro cores de batons além das existentes, que é o Selena, o Kim, o Kendall, o Bay e o Hihi. E vocês estavam alvoroçadas, né? Porque lançou na Black Friday, eu tava com a boca torta, eu nem sabia que ia lançar na Black Friday, achei que nem ia dar tempo. Não tirei foto, não fotografei, não fotografei gringa, não fotografei porque eu realmente tinha feito preenchimento e eu tinha aplicado de um lado só, e aí minha boca tava tipo super inchada de um lado só, enfim, não tinha como, né gente? Era melhor não aplicar. E aí depois eu fiz o favor de perder esse aqui nas minhas próprias coisas, que é o Taylor, que ainda não tá na embalagem final. A embalagem final é essa daqui, mas eu não recebi ele ainda, pra tu ter uma ideia, né? Então, por isso também que eu não tinha filmado, eu estava esperando chegar em embalagem definitiva, mas não chegou, então vamos assim mesmo, né? Bom, gente, eu vou começar falando de um batom que ele é primo do Kim, não só no nome, mas na cor também. O Kim, se tu não sabe, é um marrom com fundo muito caramelo, que eu desenvolvi. Eu amo, eu sou apaixonada pro batom marrom, por várias nuances de batom marrom. E quando eu desenvolvi o Kim, o Chloe tava do ladinho, tipo, eu ia escolher entre o Kim e o Chloe. E na época eu tinha que escolher só entre um, porque tinha as outras cores, já que já estavam definidas, então pronto. Foi o Kim e eu deixei o Chloe lá, né? Guardadinho pra um momento especial, assim. E aí, graças a Deus, graças a vocês, vendeu bem, eu pude fazer novas cores e o Chloe já tava lá, prontinho. Eu falei, cara, vou lançar o Chloe, porque eu amo muito ele. Ele é o mesmo estilo do Kim, que é esse batom marrom com fundo bem quente, só que ele tem um fundo que eu considero um pouco mais avelã. É um fundo diferente, é como se tu olhasse o pote de mumu. Sabe mumu? Não pode ser outro doce de leite, tem que ser o mumu mesmo. Tu olha o pote do mumu, tem aquela cor de marrom, assim, gostosa, né? Que dá vontade de comer, só de pensar já fica um... já fica aguando, já aqui. Então, essa cor aí é o Chloe. Gente, primeiro eu vou fazer o swatch aqui pra vocês verem bem a corzinha dele. Ele é muito lindo, sério. Muito lindo. Tu vê? Aqui já dá pra notar, o Kim a essa altura já estaria um pouco mais amarelo mesmo, mais caramelo. E esse aqui ele já é mais avermelhado. É lindo. Vamos picar na boca pra tu ver. Ó, e a textura é a mesma. A gente já tem nos outros batons da linha, tá? Não muda nada. Pronto, gente, mostrando bem de perto. Esse é o Chloe, ó. Diminui um pouquinho a luz pra vocês verem a luz real do batom, sem tanta interferência das luzes, né? Mas olha, que lindo! Bom, é que ele dá aquela clareadinha no dente, eu também acho que ele dá uma aumentada na boca, sabe? Esse tipo de cor aqui. Claro que eu aumentei um pouco também. Mas eu acho que a cor dele por si só já dá um tchá, assim, sabe? E eu sou simplesmente apaixonada por tom de marrom e tom quente. Então eu falei, cara, eu não posso deixar o Chloe lá, sabe, guardado. Tem que lançar ele, né? Tá aí. Só pra vocês entenderem, esse é o Kim. Tá vendo que ele parece um pouco mais alaranjado e esse mais avermelhado? Essa é a diferença deles. Agora eu vou fazer o swatch. Ó, gente, eles molhadinhos. Esse aqui é o Chloe. Tá vendo que ele é um pouco mais escuro também? Mais fechado. E esse é o Kim, que é mais aberto e bem mais caramelo. Como se fosse, assim, um doce de leite clarinho. E esse é o doce de leite do Mumu. Agora vamos pra próxima cor. E acho que é a cor que vocês mais conhecem, porque foi a que eu mais postei. Foi a primeira que eu recebi, que é a Taylor. Que é este vermelho, que como eu já falei, não tá na embalagem definitiva. A embalagem definitiva é essa. Essa foi a última que eu testei antes da aprovação final. Gente, olha isso aqui. Vocês não estão entendendo, sério. Pronto, parei, juro. Assim, óbvio que eu gosto de todos os meus atons, gente. Não é ator, não é? Porque... Ai, já caguei. Porque eles estão na minha linha, né? Mas esse tanto de vermelho era o meu sonho, que se tornou realidade. Ai, Sérgio. E tá aí, consegui criar. Deixa eu escurecer um pouco, ó. Pra vocês verem bem também a cor. É um vermelho mesmo, tá, gente? Às vezes, dependendo da luz, ele pode parecer meio laranja. Mas não. Ele é vermelho, vermelho. Até vou fazer o swatch aqui na mão. E eu segui bem o pantone do vermelho tomate pra ser o nosso fundo. Ó, e aí a gente chegou nessa cor. Ai, meu Deus! E este é o famigerado Taylor. Que sim, foi inspirado na Taylor Swift. Agora vamos pra terceira cor, que é o Katy. Que sim, em homenagem a Katy Perry. E tem esse tom, gente, de roxo. Olha isso! Sim, é relembrando. Os termos antigos, né, de Pretty Poison. Quem é da antiga vai lembrar. Se tu é da antiga, comenta aqui embaixo. Tu é do tempo do batom roxo. Falei, cara, não dá pra lançar uma cor de batom roxo, né? Então, fiz essa daqui, que é simplesmente... Ai, essa cor. Sério, eu amo essa cor. Vocês vão ver quando ela secar, como ela vai ficar. Olha o badalo que é esse batom. Vamos, vamos, vamos... Não, vamos... Vamos combinar. Deixa eu te mostrar de perto. Assim, até ele parece quase preto. Mas ele é roxo. É um roxo muito fechado. É um roxo que tem preto também na composição. Porque eu queria esse roxão diferente, sabe? Diferentístico, assim. Que tu passasse e ficasse um... Tô trevosiane hoje, sabe? Eu acho que essa cor sempre vai me representar. Eu amo batom escuro. Hoje eu sim tô numa vibe muito de batom nude. Porque é mais fácil de combinar, sabe? Não tem que pensar muito. Mas batom assim, gente. Eu acho que te dá um poder, uma personalidade, assim, sabe? Uma coisa, assim, diferente. Eu gosto muito, então... Assim nasceu o Kate. Eu queria um batom roxo diferente de tudo que eu tenho, pelo menos. Não tô dizendo que é diferente de tudo que tem no mercado. Porque eu não conheço tudo que tem no mercado. Não tem como conhecer. Mas todos os meus batons eu tentei fazendo essa vibe diferentona novamente, sabe? Eu acho que deu muito certo. E eu amei. O que vocês acharam do Kate? E agora, por último, mas não menos importante. Temos o Lorde. Que é esse... Hum... Pelo de gato. Batom marrom super trevoso. Esse tem bastante preto na composição. Inclusive, já vou comparar ele com o Riri. Porque eu sei que vocês vão ficar em dúvida se ele é parecido. Se ele não é. Tem noção! Vou mostrar bem de pertinho pra tu ver. Olha isso, gente. Vamos aplicar, vamos aplicar. Sério, olha isso, ó. Brasil. Ele é de ás. Sério, eu até vou clarear, porque assim ele parece ser preto, tá? Ele não é preto. Ele é um tom de marrom café. Eu não me inspirei em nenhum tom pra criar ele. Eu meio que fui criando na minha cabeça, sabe? Eu queria um tom de marrom muito trevoso. Que ficasse assim em mim. Que ficasse um marrom incrível em pele negra. E ele fica maravilhoso em pele negra. Tanto ele quanto o Khloe vai ficar um nude lindo com fundo mais quente em pele negra. O Kate vai ficar um roxo maravilhoso. Gente, eu ainda quero fazer aquele negócio de swatch nos braços. E ter modelo pele bem clarinha, pele média e pele negra, sabe? Pra gente poder ter noção das próximas cores de batons. Vamos ver se eu consigo um dia. Quem sabe, né? Mas, este é o Lorde. Que sim, também é inspirado na cantora Lorde, obviamente, né? A gente que usa aqueles batonzons... Batonzons. Aqueles batonzões bem escuros. E esse é o diferentão em pessoa, né? Se o nome dele não fosse o Lorde. Acho que ele seria diferentão. Porque ele é muito diferente de tudo que eu já vi. E eu sou apaixonada nesse batom, olha só. Dá pra ver a cor, gente? Que é um marrom escuro mesmo. Ele tem preto na composição. A aplicação ficou meio cagada, tá? Tu nem repara que eu tô fazendo aqui rapidão. Já é de madrugada. E a minha boca tá aí falando sozinha contigo no vídeo. Normalizei aqui a cor pra vocês verem a cor dele na mesma intensidade que estavam os outros. E vou colocar do ladinho o Riri, que é o meu batom. Das primeiras cinco cores que eu lancei. Que é bem diferente, tá, gente? É um vinho bem escuro. Com o fundo mais avermelhado, ó. É vinho, né? E esse aqui não é. Esse é marronzão escuro cor de lodo. Eu lembro muito bem que eu falei pra ajudar ela. A gente sabe cor de lodo? Aquele barro escuro. É tipo essa cor que eu quero. E ela fica me olhando assim. Que problema essa menina tem, né? Ai, gente, é uma cor que eu sempre quis achar no Brasil. Nunca achei. É essa coisa que não é preto, mas também não é marrom. É uma mistura, uma coisa trevosa, uma coisa estilosa. É uma coisa incrível. Desculpa. Mas eu amei, sério. Real, gente. Eu amei muito. Eu espero que vocês também gostem, né, gente? Porque eu fiz com todo carinho pra vocês. É pra vocês também essa coleção, essa linha. E eu queria já aproveitar e pedir pra te deixar aqui embaixo sugestões de cores. Que tu gostaria que eu criasse. Agora a gente vai entrar com umas um pouco mais normais, assim. Tipo uns nudes, um rosinha. Tá faltando mesmo, né? Na nossa coleção. E que são cores, assim, que a maioria do pessoal gosta e me pedem muito. Então vamos ter também. Mas deixa tuas sugestões aqui. Pode sair da caixinha, não precisa ser só de batom. Porque eu tô assim, ó, gente, com a mente explodindo pra criar produto. E esse ano vai ser o ano de criação de produto. Então eu conto com vocês pra saber o que vocês querem também. O que vocês sentem falta no mercado, tá bom? Eu mostrei pra vocês o Hihi e o Kim. E vou mostrar aqui também o Selena, que voltou ao estoque. Glória a Deus. Só pra dar um remember, gente, ó. Então esse é o Selena, um dos mais vendidos da coleção junto com o Kim. Dos cinco batons, dos cinco primeiros batons, né, da minha coleção. O terceiro mais vendido é o Hihi, que tá aqui, ó, agora que secou. Esse aqui é o Lorde, esse aqui é o Kate e esse é o Taylor, só recapitulando. Temos também o meu maravilhoso Kendall. Gente, eu amo esse batom. Ele é super diferentão também, mas eu amo. Sério, num grau. Ele é um tom de marrom meio nude com fundo oliva. Ele fica divino em vários tons de pele. Sério, eu sou apaixonada. Sempre que eu tô com o olho mais pesado, eu boto ele, porque eu acho que ele dá uma neutralizada, sabe? Fica lindo. E a última cor de batom minha não tá aqui, gente. Eu uso tanto que ele deve tá em alguma bolsa minha, eu não achei. Eu tenho mais de um, gente, mas eu levo pra tudo que é canto. Eu realmente não achei que é o Bey, mas eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem que é esse tom mais acinzentado, assim. Ele tem marrom também na pigmentação, mas ele tem bastante cinza no fundo e também foi inspirado na Beyoncé, que eu amo esse batom. Ele também foi inspirado no Stone, lembrei agora, só que o meu é um pouco mais acinzentado. É mais diferentão, assim, sabe? De propósito mesmo, mas recebeu o nome de Bey, porque ele é o puro lacre. Como a Bey, né? Como a nossa diva Bey. Pronto, aí falei de todos os meus batons pra vocês. Estão todos aqui os meus bebezinhos. Gente, olha isso! Quando que eu ia achar que eu ia criar nove cores de batons? Muito disso eu devo a vocês, então eu quero agradecer de novo. Eu sei que eu agradeço sempre, mas pra mim agradecer nunca é demais. Eu agradeço do fundo do meu coração por todo o apoio, o carinho que vocês têm com os meus produtos, o respeito, a admiração. Acho que acima de tudo a confiança que vocês têm por tudo que eu tenho desenvolvido. Isso pra mim não tem preço. Eu já tô com essa linha na arela aí há mais de um ano. Acho que quase dois anos já, né, gente? Tô cada dia mais feliz por isso e quero criar mais produtos e desenvolver mais coisas lindas pra vocês, tá bom? Conta aqui embaixo qual foi a tua cor preferida que eu quero saber, inclusive das antigas aqui. Das antigas e das novas, vai. Me conta, escolhe um de cada. Embora eu já tenha vários palpites aí de quais serão os top favoritos de vocês. Mas eu quero saber, tá bom? Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Não vai embora sem deixar meu joinha. E te inscrever aqui embaixo no canal, se tu ainda não for inscrito. Um beijo do tamanho do Rio Grande. E até amanhã. Tchau, tchau.